A testagem de professores e servidores das escolas particulares de Manaus continua sendo realizada pelos técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde. O objetivo é monitorar e evitar a proliferação da Covid-19 no ambiente escolar e garantir a continuidade do ano letivo de maneira segura. Docentes, seladores, administradores e demais funcionários das instituições de ensino estão sendo submetidos aos testes do tipo RT-PCR, que detectam se o vírus se encontra ativo no organismo. Até agora foram realizados 466 testes em 13 escolas. Segundo a representante da FVS, Evelyn Cesar, apenas três pessoas testaram positivo para a doença e já estão em isolamento. E na investigação, no rastreio que nós realizamos posteriormente, foi possível observar que eram contatos de casos suspeitos positivos em domicílio, então a infecção pode não ter acontecido no ambiente escolar e assim a gente conseguiu reduzir essa cadeia de transmissão. As testagens só serão finalizadas após os professores de todas as escolas serem submetidas aos exames. Então essa ação de testagem, ela busca o rastreio realmente de todos os casos dentro das instituições escolares. A gente tem observado profissionais, todos os profissionais da educação, não só os professores, então a gente tem os agentes administrativos, todo mundo que atua dentro da escola, recebendo essa realização do teste, a gente consegue identificar assim de forma precoce quem possa estar com o vírus. No Colégio Dom Bosco, no centro de Manaus, foram realizados 74 testes. Os resultados devem ser obtidos em até 48 horas, entre eles o teste da professora Thais Maquiné. Extremamente, que a gente vai ter mais um controle para poder trabalhar com mais tranquilidade. Não, primeira vez esse do Contonete. Desconfortável, mas tranquilo, tranquilo também. A gente precisa ter esse controle sim. 89 escolas de ensino infantil, superior e médio da rede privada já estão agendadas para a realização dos testes. A expectativa é que sejam realizados cerca de 3.100 testes. Maria Derzi para o Sistema de Comunicação e Encontro das Águas. A gente precisa ter esse controle para a realização dos testes.